Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em visita oficial de Estado à Colômbia. Ela já foi recebida pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos em cerimônia na residência oficial Casa de Narinho. Eles assinaram vários atos de cooperação nas áreas de compras governamentais, facilitação de comércio, de investimentos. A presidenta Dilma Rousseff também esteve na Corte Suprema da Colômbia. E agora ela termina essa agenda oficial ao lado do presidente Juan Manuel Santos, na Câmara de Comércio de Bogotá, onde vai ser realizada a sessão de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Colômbia. Vamos acompanhar um pouco. Palavras do senhor presidente da República de Colômbia, Dr. Juan Manuel Santos Calderón. Muito boa tarde a todos. Querida Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa de Brasil, senhor canciller, senhora embajadora, embajadoras de lado e lado, a la delegación oficial de la presidenta, un saludo muito especial, e a todos os empresários que hoje nos acompanham em este cierre de esta visita de Estado que a presidenta Dilma nos ha feito o honor de realizar o dia de hoje. Ha sido muito corto, mas muito productivo, uma reunião, uma série de reuniões muito importantes, muito productivas. Nos hubiera gostado muito que se quedara mais tempo, mas em estas visitas tem que fazer o melhor uso do tempo possível e acho que temos feito um muito bom uso do tempo. E estamos, então, clausurando com algo a que le damos muita importância à presidenta Dilma e a este servidor, e são as relações econômicas, as relações comerciales, que é o intercâmbio entre os dois países, porque aí está boa parte da fortaleza de nosso futuro, da economia dos dois países, da própria região. Al fim e ao cabo, somos as duas economias mais grandes, Brasil muito mais que nós, mas representamos as economias mais grandes de toda América do Sul e tudo o que fazemos para melhorar o intercâmbio comercial e as inversões nos vai beneficiar a todos de forma muito importante. Eu quisiera aprovechar a situação e esta oportunidade para darles a nossos amigos brasileiros um brochaço, um repasso, por assim dizer, o de nossa economia, para onde vamos, o que estamos fazendo, para que vocês se sentem como em sua casa, que quero que se sentem como em sua casa, e se animem a intercâmbio mais com nós, a comerciar mais com nós, a invertir mais. E eu digo em ambas vias, de Brasil para a Colombia, de Colombia para a Brasil. Permítanme começar por os principios que rigen nosso quehacer económico, nossa política económica. Nós, desde o começo do governo, pusimos umas metas, umas metas que nos propusimos realizar e que creo que nós temos podido lograr, de ter um crescimento alto, um crescimento incluyente, um crescimento sano. Esas três palavras são muito importantes. Alto, incluyente e sano. Começo por último. Sano, que quer dizer um crescimento sano? Um crescimento que seja com uma infecção baixa? Que seja um crescimento que gere emprego e um crescimento que nos mantenha uma situação fiscal que possa gerar confiança ao futuro. Teria que combinar esses três elementos desde o primeiro dia que nós tivemos essa proposta na reforma no Congresso, inclusive constitucionais. Nós elevamos constitucionalmente o conceito de sustentação fiscal. Por que nós fizemos isso? Porque eu, pessoalmente, quando fui ministro de Fazenda há 15 anos, as crises econômicas, o primeiro que faz é vulnerar os direitos do cidadão e diminuir ou reduzir o orçamento da saúde, da educação, da justiça e vulnerar os direitos do cidadão e evitar as crises econômicas, o conceito do sustento fiscal, que é algo muito importante e que nós levamos isso a rango constitucional. Porque se o Congresso da República, ou colombiano, ou os juízes da República começam a colocar leis que colocam em risco a sustentação fiscal, pode perguntar a incidência fiscal que pode ao juízo qualquer das decisões, ou bem seja do Congresso, ou bem seja da Justiça, ou bem seja do próprio governo e do próprio elemento executivo para preservar a responsabilidade de sustentação fiscal. Isso tem funcionado muito bem porque nós aprovamos uma lei de regra fiscal que nós colocamos uma camisa de força para poder manter a sustentação fiscal restringindo os gastos de acordo às nossas entradas e uma regra que nos possa dar certa margem nas conjunturas como nós estamos vivendo hoje em dia, que possa aumentar o déficit fiscal e as dívidas, não de maneira excessiva tudo isso, para poder manter a confiança dos mercados. Os empresários sabem muito bem a importância dessa confiança, porque essa confiança depende de quanto cobram pelos créditos. se nós saímos dos mercados internacionais e boa confiança, nós vamos cobrar muito menos e se não existe confiança vamos cobrar muito mais. Nós conseguimos esses objetivos no ano passado e nós que entramos num espiral, num círculo virtual que nós chamamos e também esse crescimento que nos aumenta os ingressos e esses ingressos também nos possa permitir uma economia, um crescimento mais incluído. E que também algo que eu utilizei no Brasil como referente, a luta contra a pobreza e a pobreza extrema. Tem sido de bastante sucesso nessa frente, o que tem feito nos últimos anos no Brasil, na luta contra a pobreza e a pobreza extrema, que nós queremos de algum morto aumentar e ter bastante sucesso, reduzir a pobreza a 12% nos últimos 12 anos, 12% e a pobreza extrema nós reduzimos a 15% e menos de 8%. Nós estamos propondo para 2025 eliminar a pobreza extrema dentro do nosso país. Isso realmente é ambicioso, mas nós podemos conseguir. nossa aportação econômica tem esses fundamentos. Eu tenho sido a vida inteira partidário da terceira via, da terceira caminho, que é uma frase, o mercado até onde é possível, o Estado até onde seja necessário. Realmente é um foco pragmático que nós queremos dar essa julgada ao mercado e controlar para que o mercado não abuse e que aí vamos ver que as intervenções nacionais como estrangeiro que vem à Colômbia, muito deles eu recebo pessoalmente e necessitar no investimento e dizemos boas-vindas a este país que é o seu país. Vocês são nossos parceiros no desenvolvimento do país, no crescimento do país e assim eu quero que vocês possam sentir e dar umas regras estáveis de longo prazo no jogo que vocês possam se sentir bastante cômodo juridicamente e também comprometer com o nosso país numa série de condições que para nós é muito importante. A responsabilidade fiscal, a responsabilidade social quer dizer que possam pagar seus impostos, impostos que possam pagar e que sejam responsáveis social e desde o meio ambiente e com isso vocês terão todo o jogo que queiram ter para que possa ir bem e ter o apoio do governo para ir muito bem e se vocês estão bem senhor empresário o governo também vai muito bem. Assim nós fazemos essa parceria no setor público e também no setor privado e também eu quero aproveitar isso para fazer um comentário sobre a competência livre a concorrência livre eu gosto e acho muito importante o consumidor é um dos objetivos que nós vamos defender e que para que o mercado possa agir bem tem que estimular a livre competição a livre concorrência essa livre concorrência não se dá todo mundo perde perde a economia perde a eficiência da economia e perde também a competitividade do país e os consumidores nós nós neste momento estamos nessa discussão porque estamos colocando na prática a lei os requisitos de livre concorrência de organismo como OCD que obrigam que nos obrigam e que nós acreditamos que os empresários possam entender se vão operar dentro do mercado devem operar dentro de uma regra de jogos estabelecida anteriormente para poder evitar a restrição e dessa livre competição dessa livre concorrência eu quero ter certeza de que o governo vai sempre promover a concorrência e se existe alguma questão alguma ação que vai contra essa livre competência essa livre concorrência se processos sempre vão dar as oportunidades aos empresários para que possam defender no sentido de ter todos os direitos para sua defesa os seus processos e porém se as autoridades vão provar que existe algum tipo de restrição como acontece na Europa e nos Estados Unidos e como acontece em qualquer outro país estão submetendo as multas e isso realmente isso é muito bom porque poder controlar os abusos do mercado é bom a palavra economia estimular esse mercado e também controlar a parte que abusam e também vão encontrar um ambiente favorável do mercado favorável da parte privada do setor privado da economia que considera que este é o motor de nosso desenvolvimento e nós queremos fazer investimento maior com as regras do jogo que sejam bastante nítidas e estáveis nos últimos anos ter uma economia que neste momento como todas as economias do mundo inteiro e das regiões vão sido batidas na China pela descida do petróleo pelos diferentes problemas que vocês conhecem mais do que eu e que exatamente colocar no caminho esta série de políticas e manter os princípios eu estou convencido querida presidente Irma Estina Marinha da Colômbia e eu aprendi a navegar eu aprendi a navegar e um bom o manejo econômico é um bom capitão a gente tem de ter esclarecido esse porto do destino e os princípios os valores como mapas e como as bruxas e como a gente está em uma tormenta e não pode ver as luzes e as estrelas então a gente vai nesses mapas e também podemos manter o rumo o que nós estamos fazendo neste momento nessa tormenta com a economia que está mantendo o mundo mantemos o rumo e a parte fiscal que trata de reduzir a inflação e temos graças a Deus essa marcha de medidas contracíclicas que nós estamos utilizando a vivenda a infraestrutura que as empresas brasileiras estão participando ativamente com medidas contra o ciclo dessa conjuntura que está permitindo crescer e eu acho que esse ano nós vamos crescer por em cima de 3% que é um crescimento muito positivo devido a situações internacionais então o que eu quero dar é essa mensagem para os empresários brasileiros que aqui tem um país muito interessante nós somos 48 milhões e nós necessitamos investimento em muitas empresas que venham a Colômbia crescendo porque aqui não só estamos crescendo na economia se não estamos crescendo também na classe média esse ano também por nossa história na classe média também que nós chamamos consolidada porque tem muito poucas possibilidades de voltar à pobreza e é muito maior que o número de pobres que nós estamos sendo um país cada dia mais equilibrado ainda que falta muito caminho por andar mas para os empresários isso é uma boa oportunidade porque existe crescimento na economia e nos consumidores todas as pessoas que nós tiramos da pobreza é um consumidor potencial e devido a isso nos faz também muito mais atratativo nós estamos abrindo ao mundo você sabe que pertencemos à aliança do pacífico uma aliança que nós queremos encontrar com complemento com o Brasil e do resto da América do Sul da América Latinoamérica e também uma de quatro países que tratamos de aprofundar nossa integração e que de nenhum modo tem uma mentalidade nem excluinte nem de competência no motivo que nós interessamos e trabalhar da melhor maneira com o resto dos países e logicamente com o Brasil porque todos juntos nós somos juntos somos o tamanho do Brasil e queremos encontrar como trabalhar cada vez mais com a mão dada e aqui vem uma boa oportunidade uma grande oportunidade de modo que também existe uma parte muito positiva uma visão muito positiva também nós temos indicadores muito positivos nesses últimos anos de crescimento de luta contra a pobreza pobreza extrema a geração de emprego nós temos sendo modesto um país de bastante sucesso do mundo em geração de empregos porque nós levando até esse mês 60 meses descendo a taxa de desemprego cada mês desde o ano anterior dezembro de 2013 subiu 0,1% a taxa a taxa 60 meses contínuos o emprego na sua maior parte é formal todos esses indicativos nós conseguimos através de um conflito armando a expectativa da Colômbia nesse processo de paz se nós conseguimos eu tenho certeza que isso vai ser assim assinar essa paz e assim vão abrindo todo tipo de oportunidades novas oportunidades onde o Brasil pode participar de uma maneira muito importante falávamos com a presidente nessas reuniões nessa visita por exemplo nos setores é o setor da agropecuária tanto da indústria como da economia agrícola agrícola familiar também existe uma potência muito grande nos sete do país de acordo com a FAO com verdadeiro potencial para a produção de alimentos no mundo cada vez mais necessidade de alimentos e nós pelo conflito armado tem mais da metade do país sem desenvolver e dando a mão de vocês os brasileiros que tanto aprender que tanto pode ensinar nos ensinar a criação de uma sinergia muito positiva os cálculos e os impactos econômicos positivos da economia são muitos e um estudo de todo tipo e eu vou resumir que a economia pode crescer ao redor de ponto e meio por cento por vida agregado isso é um benefício grande existem regiões onde pela presença do conflito que não teve muito investimento pode crescer pode calcular até oito e nove por cento adicional em matéria de produção de produtividade da economia o custo da guerra tem sido muito grande porque os que foram retirados da guerra foi sete milhões e meio de vítimas que vão nos cintos de misérias da cidade a sua produção desce de uma maneira muito importante que pode calcular entre 50 e 90 por cento vocês podem imaginar que é tratar de voltar essa situação e a produção dispara e se tem uma direção positiva muito grande eu quero prolongar mais porque eu sei que existe uma necessidade de viagens e eu quero apenas dar essa pintura essa mão de pintura e que nós estamos colocando na marcha uma política de longo prazo que trairia a paz principalmente dizer aos nossos amigos das empresas brasileiras que nós os necessitamos e vocês vejam a Colômbia como seu próprio país aqui existe uma quantidade de oportunidades muito grandes tanto de um lado como do outro lado de um governo que está aberto e que interessa que vocês possam sentir na sua casa e por isso presidente muito obrigado pela sua visita a vocês pela sua presença aqui e muitos de vocês que conhecem a Colômbia muito bem e outros que a primeira ou a segunda vez que vem nós queremos vê-los aqui com maior frequência muito obrigado palavras de sua excelentíssima senhora presidenta da república federativa de brasil Dilma Rousseff excelentíssimo senhor romanuel santos presidente da república da colômbia senhor bruce mac master presidente da associação nacional de empresários da colômbia ande senhor ruan carlos gonzález vice-presidente de investimentos da pro colômbia senhor davi barione presidente da pex brasil senhora mônica de greife presidente da câmara de comércio de bogotá senhora maria holguin ministra das relações exteriores da colômbia senhora cecilia alvarez ministra de comércio indústria e turismo ministro de estado que me acompanham nessa visita embaixador mauro vieira das relações internacionais armando monteiro do desenvolvimento indústria comércio exterior senhoras e senhores empresários brasileiros e colombianos senhoras e senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas este esta viagem de estado tem sido extremamente produtiva muito intensa e tenho certeza que esse dia de trabalho que nós tivemos aqui nós representando o governo brasileiro com o governo colombiano com os senhores empresários visitando também o parlamento e a suprema corte foi um dia extremamente produtivo e fomos recebidos com muita fraternidade aqui na Colômbia eu fico muito honrada de poder compartilhar essa sessão de encerramento com o meu querido amigo presidente Juan Manuel Santos e nós nesse período debatemos temas de interesse dos nossos dois países é muito estimulante a fala do presidente Juan Manuel Santos a respeito da necessidade da estabilidade fiscal da inflação baixa e da busca pela inclusão social com redução das desigualdades e aumento das oportunidades para a população de nossos países eu gostaria além de dizer da importância desse evento de agradecer aos organizadores pela oportunidade sem dúvida a parceria entre a Colômbia e o Brasil ela tem de ser construída cada dia e eu diria até cada hora pelos senhores empresários a parceria ela começa pelos senhores empresários pelos esforços dos senhores e pela presença dos senhores nas relações econômicas e sociais dos nossos respectivos países do Brasil e da Colômbia e ela passa também pelo suporte dos nossos governos o governo brasileiro e o governo colombiano o que eu queria dizer aqui é que essa parceria que vai dar suporte a ampliação das relações de comércio e de investimento entre os nossos países elas eu acho que estão caminhando na direção e no rumo certo nossos países convivem com desafios semelhantes relacionados a desigualdade social relacionados a necessidade de construir uma relação industrial uma relação na área do agronegócio da agropecuária da agricultura familiar no setor serviços enfim em todos os setores de forma que nós sejamos capazes de garantir crescimento econômico e ao mesmo tempo construir estabilidade nossos países também enfrentam todas as dificuldades geradas pelo fato de estarmos diante de um cenário de economias globalizadas o Brasil tem desde 2009 quando começa a crise do Lerman Brothers nós temos tentado evitar de todas as maneiras que nós fôssemos atingidos pela crise e que isso se traduzisse em redução do desemprego e da renda nós diminuímos impostos nós aumentamos a capacidade de financiamento dos nossos bancos diante da retração de crédito que surge a partir de 2009 e também tivemos um conjunto de medidas para segurar o desenvolvimento produtivo agora nós temos de voltar a perseguir o reequilíbrio fiscal e essa meta que é a meta que o bom marinheiro tem de perseguir a estabilidade fiscal ela tem de se combinar com a redução da inflação e também com a construção de uma situação em que nós temos de aproveitar certas oportunidades para construir também reformas mais estruturantes que elevem a produtividade da nossa economia e permitam que nós saltemos de patamar entre essas essas reformas eu acredito que está fundamentalmente o fato de que o Brasil ainda é uma economia muito fechada nós hoje estamos olhando uma forma de abrir a economia brasileira para o resto do mundo ao fazer isso nós estamos dando realidade a um princípio as crises e o mundo passa por uma grande dificuldade com a redução do crescimento da China e também o fim do superciclo das commodities essas crises ou essas dificuldades elas são muito dolorosas para que a gente não as desperdice nós não podemos desperdiçá-la nós não podemos desperdiçá-la e isso significa construir as condições para não só retomarmos o crescimento mas sobretudo para conseguirmos um crescimento que seja mais robusto mais resiliente e mais ancorado no longo prazo nós sabemos que ninguém pode evitar os ciclos os ciclos vão existir sempre sempre nós teremos momentos de expansão momentos de menor crescimento momentos de redução o que nós temos de fazer é que as nossas economias sejam cada vez mais robustas e mais capazes de transitar por esses períodos para nós é muito importante as relações a abertura de relações comerciais para nós é muito importante a interação com outros países notadamente aqui na nossa América do Sul nós obviamente temos de dar valor às relações que estabelecemos com todo o mundo o Brasil participa dos BRICS Brasil Rússia Índia China e África do Sul com eles inclusive construímos o banco de desenvolvimento dos BRICS o acordo contingente de reservas participamos ainda de vários outros organismos mas olhamos para a nossa América do Sul e consideramos que é fundamental perceber que este mercado regional é um dos mercados mais efetivos do mundo porque nós não temos conflitos religiosos não temos guerras étnicas e daí surge a importância do processo de paz construído pelo nosso querido presidente Juan Manuel Santos a Colômbia eu acredito terá nessa construção da paz nessa conquista da paz terá um extremo sucesso um sucesso social um sucesso como símbolo para o resto do mundo mas um sucesso econômico assim como outros países que participaram de processos de ruptura e talvez o mais emblemático seja a Alemanha que tinha uma separação entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental e vocês todos estão lembrados que quando a Alemanha se reunifica ela muda de patamar eu tenho certeza que o crescimento da Colômbia será maior que esse um ponto e meio dois pontos no PIB eu tenho certeza e acredito que isso vai ser muito importante para as economias da nossa região acho a economia da Colômbia com essa concepção do presidente Santos uma das mais promissoras economias aqui do nosso canto do mundo nós somos um grande mercado consumidor o mercado de 600 milhões de consumidores não é desprezível olhar para o mercado de 600 milhões de consumidores e não perceber o potencial a mina de ouro verdadeira mina de ouro que nós temos pelo fato de vivermos neste canto do mundo em democracia de vivermos nesse canto do mundo com condições por que com condições porque diversamente de forma diversa nós temos indústria nós temos agricultura nós temos serviços nós temos eu diria desenvolvimento de qualidades em cada um dos países então nós estamos aqui hoje eu acho num início de um outro caminho de um novo caminho não é que nós não cheguemos aqui sem nada na nossa bagagem não nós temos um acúmulo nós temos um acúmulo das relações de investimento do Brasil na Colômbia da Colômbia no Brasil nós temos um acúmulo das nossas relações comerciais mas eu acredito que o nosso acúmulo maior é a consciência da importância das nossas relações da nossa cooperação para que nós ultrapassemos inclusive que nós conquistemos né um padrão de desenvolvimento que é aquele que nós desejamos para as nossas sociedades de fato o Brasil nesses últimos 13 anos tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema de fato nós conseguimos elevar 40 milhões para as classes médias de fato também nós sabemos que o Brasil saiu do mapa da fome em definitivo mas tem algo que também nós temos absoluta consciência o fim da miséria é apenas um começo é apenas um começo de demandas por serviços públicos por melhores produtos por um padrão de consumo diferenciado por habitações adequadas enfim trata-se da construção de um complexo mercado consumidor é fato também que o Brasil hoje passa por algumas dificuldades mas eu quero assegurar aos senhores que nós hoje apesar de não mantermos o mesmo nível de política anticíclica que fizemos nos últimos seis anos estamos enfrentando o seguinte desafio ao mesmo tempo que nós garantimos o reequilíbrio fiscal controle da inflação e tentamos obviamente ancorar todas as expectativas do Brasil diante das turbulências e das volatilidades financeiras internacionais nós queremos e estamos fazendo isso nós estamos mantendo o fundamento das nossas conquistas e as nossas conquistas nós mantemos todos os programas sociais fundamentais e isto significa que oportunidades de negócio existem no Brasil por exemplo estamos fazendo um programa de concessões em que nós esperamos fazer a concessão obviamente para o setor privado tanto na área de logística quanto na área de energia mantemos um programa de expansão na área de agricultura 20% maior do que tivemos no ano passado por que porque estamos fazendo também uma reforma do Estado no Brasil fazendo uma redução do tamanho do Estado no Brasil e isto é o que eu chamo de tentar utilizar a crise como uma oportunidade que você não pode desperdiçar até porque ela é muito dolorosa assim sendo eu considero que esta reunião hoje e tudo que nós aqui alcançamos é muito importante para o Brasil e tenho certeza também que para a Colômbia o acordo de cooperação e facilitação do comércio é algo e dos investimentos é algo que vai permitir que nós tenhamos uma maior capacidade de desburocratizar as nossas relações de focar naquilo que interessa a cada uma das nossas economias acho que foi muito importante também a conclusão do acordo automotivo acho que a sinalização que nós vamos buscar um acordo de bitributação também cria um ambiente de reciprocidade e de negócios muito favoráveis entre as nossas diferentes economias precisamos ainda de construir um acordo na área de serviços precisamos de olhar a área de plásticos precisamos de estreitar as nossas relações na área de ciência tecnologia e inovação uma coisa torna esta esta reunião aqui memorável é o fato de nós no Brasil governos e empresários eu já estive numa reunião pela manhã com empresários brasileiros e houve uma uma posição consensual de todos os empresários no sentido da importância de contribuir para o pós-conflito contribuir para o pós-conflito é contribuir para a Colômbia e para toda a América do Sul para contribuir para a nossa região para nós é importante que tenhamos nesta área do mundo uma situação de paz daí porque a agricultura tanto a familiar como agronegócio brasileiro no que pudermos contribuir iremos contribuir nós temos nos últimos anos construído para a questão da inclusão social infraestrutura social porque infraestrutura social ela abrange as mais diversas eu diria as mais diversas e variadas áreas por exemplo nós fizemos para poder garantir o crescimento na área agrícola um programa de infraestrutura de energia que chamou-se luz para todos e que agora nós chegamos ao chegamos a universalização e os senhores sabem que universalizar é uma coisa extremamente delicada é mais fácil o início do que o fim porque quando chega no fim você tem de procurar aquele consumidor que muitas vezes ele tem que ter luz elétrica porque ele mora justamente nas regiões afastadas isoladas que muitas populações em nossos países vivem então nós estamos nessa fase final nós estamos também buscando agora com muito interesse a questão da mobilidade urbana estamos buscando a segurança hídrica no nosso país essa tecnologia social que é mais complexa e que é aquela que vai responder a essa questão que o fim da miséria é apenas um começo até porque as pessoas que saem da miséria elas ficam muito mais exigentes elas não querem menos elas querem mais e elas querem melhores serviços públicos elas querem acesso ao que não tinham cria-se um novo mercado assim sendo eu quero dizer que nessa área nós podemos também cooperar acredito ainda que para nós a Colômbia é um dos países mais importantes na parceria na questão da educação da ciência da tecnologia e inovação nenhum dos nossos países vai dar um salto na sua produtividade se nós não formos capazes de construir o caminho da educação de um lado e a educação serve serve no bom sentido para duas coisas de um lado ela que dá a certeza que a inclusão social é perene é talvez uma das grandes condições para que as pessoas não voltem atrás naquilo que conquistaram portanto a inclusão e a qualidade da educação são essenciais mas a educação também dá contra de um outro aspecto dos nossos países nós temos de correr atrás da inovação e para correr atrás da inovação nós precisamos de ter uma educação de qualidade que forme eu não sou contra nem eu sou economista não sou contra nem economista nem contra advogado sou a favor mas tem de formar engenheiro tem de formar cientistas matemáticos físicos químicos tem de formar pessoas na área de ciências médicas tem de formar pessoas na área de ciências da natureza este é uma área de cooperação que nós temos de contribuir para que a gente aproveite o que há de melhor em nossos países quero abrir aqui a possibilidade de toda cooperação possível na área de educação inclusive uma das coisas que eu considero muito importantes foi o que hoje na nossa discussão foi a nossa discussão com a ministra da cultura a respeito dessa troca que nós temos de ter nessa área da educação quero dizer também de 2010 a 2014 nós aumentamos a presença do Brasil na Colômbia quero dizer que o Brasil estimulará que o Brasil fará terá muito interesse em que as empresas brasileiras venham para Colômbia e tudo que pudermos fazer para dar suporte a isso é muito importante inclusive olhamos com muito interesse a complementariedade industrial acho que a construção de complementariedade industrial é uma outra etapa do nosso processo de cooperação na qual nós devemos focar além disso eu quero aproveitar essa ocasião também para convidar as empresas colombianas a investirem ainda mais no meu país nós temos agora dois grandes projetos em andamento um que é o projeto como eu disse de concessão em rodovia ferrovia portos aeroportos e o outro programa é na área de energia elétrica basicamente licitações na área de hidrelétricas de energia eólica de energia solar eu queria finalizar dizendo que para para o Brasil multiplicar o comércio bilateral é um objetivo que nós consideramos factível nosso comércio bilateral tem uma característica bastante interessante nós temos uma presença muito grande de produtos com valor agregado não que comercializar commodities não seja importante nós somos grandes portadores de riquezas quero dizer ainda que Mercosul e Aliança do Pacífico não só podem como devem convergir a integração entre esses dois agrupamentos regionais só nos trará benefícios os modelos de inserção internacional de um país não podem se limitar ou não impedem integração com países que optaram por esquemas diferentes nós temos a experiência de uma variada relacionamento com áreas regionais por exemplo o Brasil tem um grande processo em andamento com os países BRICS os países BRICS estão na ASEAN os países BRICS estão em outras áreas como aquelas que abrangem por exemplo os países da área russa o Afeganistão o Tzadjikistão e outros países a África do Sul tem toda uma relação com o continente africano nada impede que nós tenhamos também as mesmas relações aqui na América Latina acho que a aliança do Pacífico e o Mercosul devem convergir nós estamos fazendo um grande esforço no sentido de possibilitar que haja esse tipo de integração na nossa região vai potencializar as nossas economias caro presidente Santos ao concluir essas palavras eu gostaria uma vez mais de agradecer ao senhor a sua equipe a recepção que hoje eu recebi aqui na Colômbia uma recepção que demonstra extrema fraternidade que existe entre nós agradeço também a todos os empresários aos empresários brasileiros que vieram a esse seminário aos empresários colombianos que estão aqui pela calorosa mais do que calorosa pelo empenho que estão tendo na construção dessas relações e também agradeço aos governos as relações político-diplomáticas e econômico-comerciais que nós construímos juntos quero terminar convidando todos os presentes a nos prestigiarem nos Jogos Olímpicos a Rio mais 2016 ela pode ser um momento também em que nós possamos celebrar a paz aqui na nossa região todos vocês sabem isso já foi dito ao longo do dia de hoje mas não custa repetir que as Olimpíadas faziam parte de um processo de relacionamento entre as cidades as cidades gregas principalmente nos pós-conflitos que envolveram tanto entre eles quanto as guerras com o Império Persa assim sendo a simbologia da Olimpíada é uma simbologia de paz eu acredito que no ano de 2016 a única paz concreta que o mundo vai assistir aquela que de fato vai ocorrer aquela que de fato vai fazer avançar os países de todo o mundo porque é sempre a paz ela é simbólica e ela tem efeito de representação a única será a que vocês conquistarem aqui na Colômbia por isso eu convido vocês a participar da Olimpíada convido também porque vocês foram extremamente participativos na Copa do Mundo sei que o presidente Santos gosta muito de futebol mas sei também que ele aprecia os demais esportes o presidente Santos me prometeu a maior delegação da Colômbia em todos os Jogos Olímpicos e eu queria convidar vocês a me prometerem a maior delegação de colombianos e colombianas de todas as Olimpíadas muito obrigado senhoras e senhores e que tenham uma muito feliz tarde essa foi a participação da presidenta Dilma Rousseff na sessão de encerramento do encontro empresarial Brasil-Colômbia durante o discurso ela ressaltou que o dia de visitar o país vizinho foi muito produtivo disse que a parceria entre os dois países tem de ser construída a cada dia pelos empresários pela presença deles nas relações econômicas e sociais entre Brasil e Colômbia segundo ela a parceria de comércio e investimento está no rumo certo a presidenta ressaltou também que os dois países tem características semelhantes e é importante firmar acordos para promover o crescimento e a estabilidade desde 2009 segundo a presidenta o Brasil tem evitado ser atingido pela crise mundial Dilma Rousseff destacou que diminuiu impostos e aumentou a capacidade de financiar dos bancos agora afirmou Dilma é preciso buscar o reequilíbrio fiscal e construir formas estruturantes que elevem a produtividade econômica entre essas reformas está a abertura da economia brasileira para o resto do mundo Dilma Rousseff ressaltou também a importância do mercado colombiano e da cooperação do país vizinho com o Brasil a presidenta garantiu aos empresários que o Brasil está mantendo o fundamento das nossas conquistas sociais isso significa oportunidade de negócios para os empreendedores ela lembrou por exemplo o programa de concessões de rodovias e ferrovias você acompanha a cobertura da visita da presidenta Dilma Rousseff a Colômbia daqui a pouco no jornal NBR Notícias nós continuamos aqui com você e você continua com a gente aqui na NBR na TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau